Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito, aqui é o Vitão E seja bem-vindo ao meu canal Bom galera, olha a nave que a gente veio trazer hoje pra vocês E aí, isso mesmo galera, Keizão Magnum AFS Connection, isso mesmo Lá do nosso parceiro Léo galera, isso mesmo, um grande abraço pro Léo lá Da LS Gamer galera, quem não conhece aí o link da página dele Ele faz live direto aí, tá galera? Olha lá, LS Gamer Ele faz live direto lá no Face E a gente vai tá mandando lá vocês conhecerem lá Ele tem um monte de trator lá que ele modifica, tá? E aí vocês conhecendo lá, pede lá bastante pra ele Ele vai tá mandando pra gente apresentar aqui, tá galera? Então tem até um fiatão lá que eu já tô chavecando Esse aqui eu já tava namorando O Léo muito gente boa mandou pra gente apresentar E já tem um fiatão lá que a gente já tá namorando já hein galera Já já o Léo vai mandar pra nós Então eu vou pôr o link aqui da página dele aqui ó Vai tá o link da nossa página A página Agro se joga Se você não segue, siga agora Você tá louco de não tá seguindo lá Porque lá é o primeiro lugar que vai o vídeo galera Se eu tiver seguindo e curtindo a página É certeza que você vai receber o vídeo, entendeu? E também se inscreve no nosso canal galera É um reforço a mais pra você receber um mod novo por dia, entendeu? E também vai ter o link da página do Léo Da LS Gamer lá pra vocês conhecerem lá Vocês assistindo a live Se vocês gostarem de algum mod Pede bastante no chat lá Fala, manda pro Vitão apresentar Vim pelo Vitão Vim pelo Agro se joga Manda bastante no chat lá Que ele vai tá mandando pra gente apresentar pra vocês galera Isso mesmo, depende de vocês, beleza? E aí ó É os guris, não adianta galera Não adianta que é os guris Ficou muito top extratorzão galera Gostei aqui da Os pneuzão dele da Mitas bicho Olha aí ó Bandeirinha do Brasil Muito chique bicho Parabéns aí ao Léo Tamo junto Léo Léo da LS Gamer aí Deus abençoe ele Muito sucesso Um moleque muito humilde Muito gente boa Muito gente fina Merece Todo o sucesso do mundo aí Viu? Tamo junto Léo E aí galera Então Aí vai ter ó O link da nossa página Link da página do Léo Embaixo O link de download Que o Léo disponibilizou Pra gente, beleza? Então Conta com nós sempre Léo Olha aí ó Case Magno 340 Porém ele tem umas Umas Uns AP3 Tem ele chipado Tá bem chique galera Ó Vamos entrar aqui dentro Pra vocês verem ó Olha o rongo Esse trator galera Ficou top hein Olha isso Ficou bandido hein galera Olha isso Tchau, tchau. Aí, ficou top, né? Olha aí, ó. Puxar um gradão, galera. Aumentar o giro dele. Aí, rompou bonito, hein? Bom, vamos mostrar ali na loja pra vocês, galera. Não esqueça de deixar aquele milagroso like e compartilhar, hein, galera? Pra mais gente baixar. Ao invés de você mandar o link pra galera aí, pra baixar, manda o nosso vídeo pra galera ver se gostou do mod, entendeu? Não baixar à toa. Manda o nosso vídeo, não custa nada, galera. Ajuda a nós, hein, beleza? Tá em tratores grandes, ó. Vambora, aqui, ó. Vem, 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 vem. Tá aqui, galera. A FS Connect Magnum, beleza? O link dele, é, o Léo editou, né? Os donos dele eu não sei, mas créditos totais aos donos aí que fez o mod, tá? Parabéns com o mod muito completo, ó. Tem multicolor, tá, galera, ó. Fazer ele a versão black aí, a versão silver. Nunca vi case branco, mas... Beleza. Cor do design. Não sabemos o que que é isso. Mas tá bom. Ah, tá, galera, ó. Esse aqui é o banco, ó. Olha aqui dentro, aqui, ó. Por vermelho que destaca mais, ó. Viu? Design é o interior dele. E cor da roda, que eu acho massa. Olha aí, a pretona que tava lá no nosso. E branca. Beleza? Rodas Trelleborg tem padrão. Peso de roda. Roda larga e com peso. Rodas duplas. Rodas duplas traseiras. Roda fina. Esse 36 em whole crop. É um pneu, tipo de pneu fino, né? Dupla fina. Lagarta. Aí, ó. Esse passado bacana. Tá vendo, ó. Mas tá fina. Esse passado bacana com esteira. Na frente esteira. Na trás da esteira. Na frente duplada. Olha aí, ó. Quatro esteiras. Esteira larga. Esteira mais larga ainda. Aí, ó. Michelin. Todos esses tipos de roda, galera. Olha como tá o pneu que tem esse trator, ó. Chique, né? E aqui, galera. É o mitas. É o pneu que eu tô usando lá. Flutters. Flutters 8. Olha aí que top, ó. Só tem dois bacon lights. É as luzinhas em cima, tá? Fingers. É os para lama. Eu sempre tiro, ó. Tem como você colocar atrás uma bordinha a mais, ó. Colocar na frente, mas fica bem pequeno pra esses pneus. Não compensa ter. Olha aí. Beleza? Acopladores é aqui, ó. Tipo de acoplador. Quick Hit. E padrão. Aí dá pra você filmar ele também, ó. Regular. Médio. E forte. O Magno 250 tem 320 CV, galera. 600 litros é o tanque. E anda 51 por hora. O 280 tem 350. O 310 tem 380. O 340 tem 410. O 380 tem 435. E tem o chipado, galera. Aqui tem 500 CV, tá? Esse tá forte, hein, moço. Esse tá o brabo. Tem até os flashers, né? Aqui, ó. Padrão. Inglês, né? Padrão europeu. E nenhum. Luz extras. Aqui na frente. Seribizinho aqui, ó. Tem uma melhor visão. A noite, aí. E aqui na frente é o peso, galera. Tem que colocar isso aqui. E... A caixa de peso, aí, ó. Beleza? Muito chique, galera. Parabéns ao Léo, aí. Que ele mande mais mods. Muito sucesso, aí, pra ele. Passa na página dele, lá. Manda vir pelo agro. Faz live direto, aí. Beleza? Tamo junto, Léo. Um forte abraço. Passa nos canais parceiros na descrição. E é isso, gurizada. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Aguarde o próximo lançamento, aí, tá? Valeu. E... Falou, galera. Tchau, tchau. Obrigado.